Olha, saúde arrombada. Mais um imóvel da saúde pública de Aracaju arrombado. Os marginais elegeram a Prefeitura de Aracaju esse ano para fazer o que bem querem e enterem. Matéria no ar, agora. Olha, mais uma unidade de saúde da Prefeitura Municipal de Aracaju foi arrombada. Na madrugada de hoje. Vamos mostrar por onde os bandidos entraram aqui nesta unidade de saúde. Sanitário feminino, né? E eis que, olha só, eles conseguiram acesso pelo teto e por ali eles desceram. Por ali eles desceram e tiveram acesso ao posto de saúde. E aí eles vieram até aqui, o setor de odontologia, este gabinete odontológico. E vejam só o que eles fizeram neste gabinete odontológico. O pessoal está aguardando ainda a perícia, né? Outro local que os marginais tiveram acesso nesta unidade de saúde do bairro Getúlio Vargas. O populoso bairro, né? E que a população se vê assim. Olha só. A senhora é a supervisora, não é? Eu sou a apoiadora da quinta região. Certo, da quinta região. É profundamente lamentável a gente presenciar um fato desse, né? É, é um ato de, além de roubar, de vandalismo. Porque ele destrói um patrimônio público que é de utilidade da população de Aracaju. Então isso causa um grande constrangimento e uma grande tristeza. Porque a gente vê que não está só prejudicando a uma minoria. E sim a grande população de Aracaju, que vem sofrendo com esses atos que vêm acontecendo repetidamente em várias unidades de saúde. Então a gente pede que a segurança pública tome providência com relação a isso. Dê mais seguranças a essas unidades básicas de saúde que prestam um excelente serviço de qualidade da população de Aracaju. Olha, o pai, a mãe, o filho, a esposa desse marginal que invadiu esse posto, talvez seja até cadastrada aqui e vá precisar no futuro do posto de saúde. Mas infelizmente eles não pensam assim. E aí o que levaram daqui? Levaram o computador completo. É um microsystem que pertence à odontóloga, né? É de uso particular, levaram. Então, para nós é um grande prejuízo que a gente deixa de assistir de forma adequada, de forma acolhedora à população. A população, mais uma vez, sai perdendo por conta de atos como esse, de bandidos que não têm nem sequer pena dos seus próprios parentes que utilizam essa unidade de saúde. Perfeito. Olha só o estrago aqui no chão. Olha só, jogaram tudo no chão, fizeram a maior bagunça. E eu repito, o posto é de suma importância, é a unidade de saúde de suma importância para esta comunidade do bairro Getúlio Vargas. E hoje essas pessoas todas precisam do posto. Assim como a mãe do marginal, a esposa, o filho, também precisam da unidade de saúde. E não precisava esse terrorismo todo, levando computador, danificando equipamentos, principalmente, como vocês viram ali, do setor de odontologia. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães para o Cidade Alerta, Sergipe.